Fala pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal, eu sou Rafael Nunes. Neste vídeo aqui eu vou falar um problema muito sério que está acontecendo na One UI 5 no Android 13 nos dispositivos da Samsung. Eu tenho dois aparelhos, Galaxy M52 5G e o Galaxy S21 Ultra. Esses dois aparelhos estão atualizados para a One UI 5 no Android 13. E após assistir um vídeo do Paulo da Tecnologia falando sobre a segurança da One UI 5 nesse dispositivo da Samsung que for atualizado, realmente está acontecendo uma falha bastante grave nesses aparelhos que receberam essa nova atualização. O S21 Ultra e o M52 5G você consegue colocar esses dois aparelhos no modo avião sem desbloquear o aparelho celular. Pois é, se você perder, você simplesmente a pessoa ou quem achar pode colocar o celular no modo avião. Geralmente as pessoas teriam o trabalho de pelo menos tirar o chip ou se ela tiver maldade e não devolver o celular ou principalmente as pessoas que foram roubadas, tirar o chip seria a mesma coisa que nada. Com essa nova atualização a pessoa nem precisa se preocupar com isso. Basta baixar a central de controle e colocar o celular no modo avião. Se você clicar no ícone do modo avião, ele vai pedir senha. Se você clicar onde está escrito modo avião, ele vai abrir e você pode ativar e desativar o modo avião. Na minha opinião isso é uma falha muito grave. Pessoas que têm um chip comum ainda no celular, se a pessoa perder ou for assaltada ou a pessoa tiver má fé em não devolver o aparelho, simplesmente ele pode tirar o chip. Porém existem muitas pessoas aqui no Brasil que utilizam o eSIM. O S21 Ultra tem o eSIM e simplesmente a pessoa não tem como tirar esse eSIM porque é um chip eletrônico dentro dele. Porém com essa nova falha da Samsung, simplesmente você pode ativar o modo avião e você nunca pode reaver o celular de volta. Pois é, isso aí não está acontecendo agora. Eu descobri isso aí com o vídeo do Paulo da Tecnologia que ele fez o vídeo explicando, eu achei muito interessante e vou repassar para vocês aqui no meu canal sobre essa falha da One One 5 com o Android 13, uma falha que é simplesmente terrível. Eu pesquisei ainda mais na comunidade Samsung Membys e desde o início de janeiro, muitas pessoas estão reclamando dessa falha da segurança em que você pode ativar o modo avião sem desbloquear o celular. E dependente se você usa o modo padrão, senha numérica, desbloqueio por digital ou desbloqueio facial, a pessoa pode ativar e desativar o modo avião sem colocar a senha, sem desbloquear o seu aparelho. O que na minha opinião realmente é uma falha terrível, é uma falha muito grave da Samsung com essa nova atualização e tomara que a Samsung corrija esse problema brevemente. E por incrível que pareça, todos os celulares que foram atualizados para o Android 13 estão com essa falha. Muitos celulares já receberam a atualização de patch de segurança de janeiro, porém o patch de janeiro não corrigiu essa falha de segurança. Então o ideal é você remover o modo avião dos atalhos. Isso aqui é um vídeo para todo mundo ficar ligado, para você resolver isso, tirando o modo avião do seu celular. Infelizmente, muitas pessoas de bem assistem o YouTube e muitas pessoas que não são de bem também assistem o YouTube. Então elas podem se aproveitar dessas dicas que eu estou dando para fazer algo que não é legal. Se você perder, elas podem usar isso a favor delas. Então o certo a fazer é você retirar o modo avião até sair uma atualização que corrija esse bug. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sino que vai ajudar muito no crescimento aqui do canal. Me ajude a bater meta de 10 mil inscritos nesse ano de 2023. Eu conto muito com a sua ajuda para isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus